Pessoal, agora a gente tá indo dar uma volta em Alânia e agora vocês nem sabem gente, eu jurava que o Eclipse já tinha acabado, mas não gente, olha só, agora tá começando o Eclipse, primeira vez que eu tô vendo o Eclipse na minha vida, olha só, Davi! Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo pessoal, olha a gente aqui e atrás da gente o Eclipse Lunar, tá quase acontecendo o Eclipse, falta só um tiquinho assim, onde a gente veio passear no centro de Alânia, ontem a gente veio aqui e fez uma live pra vocês do lugar aqui da Rua dos Bares, aqui em Alânia, Mas a gente não conseguiu postar esse vídeo pra vocês depois, porque tinha aquela música do Tchere Tchê Tchê, e mesmo se a gente não monetizasse o vídeo, a gente não podia compartilhar o vídeo por causa dessa música, a gente não podia... O YouTube não deixou, não deixou, porque essa música tem o direito de atuar assim, ele fala, ele fala que a gente, mesmo se a gente não monetizar o vídeo, ele não quer que ninguém use a música dele pra nada, então a gente não pôde compartilhar esse vídeo lá por causa dessa música, Então hoje a gente veio de novo aqui gravar pra vocês a Rua dos Bares aqui de Alânia, a gente lá é... quem eu envio a live já sabe como que é o lugar lá mais ou menos, agora vocês estão vendo só o Eclipse, tá quase acontecendo, vamos esperar o Eclipse, depois do Eclipse a gente vai lá na Rua dos Bares ver a putaria de novo Pessoal, como vocês estão vendo, esse aqui é o Eclipse, eu aproximei bastante a câmera, eu tô usando a câmera do meu telefone agora, porque aproxima muito melhor do que a câmera normal, vocês estão vendo só agora como tá vermelhinha a Lua? Agora o pessoal tá tudo aqui filmando, vocês estão vendo só tem um monte de gente aqui filmando a Lua, a gente tá aqui no centro de Alânia, como vocês estão vendo aqui tem a praia, a gente tá sentado aqui na parte da praia, vocês estão vendo aqui é o Forte de Alânia, e aqui essa praia aqui é praia pública, gente, e aqui como vocês estão vendo o Eclipse. Gente, dá pra vocês verem agora como a Lua tá bem vermelha, tá muito linda, gente, muito, muito, muito linda, esse é o primeiro Eclipse que eu vejo na minha vida, eu já ouvi Eclipse quando eu era criança, que o pessoal fica batendo panela, não sei porquê, não sei se tem esse costume na cidade de vocês, mas lá na minha cidade era assim, o pessoal batia panela, agora não sei porquê o pessoal batia panela, esqueci, e agora essa é a primeira vez que eu vejo o Eclipse na minha vida, o pessoal da minha cidade fala que mulher grávida não pode ver Eclipse, se ver o Eclipse tem que ver até o final, porque senão a criança vai nascer manchada, mas eu não acredito nessas coisas, esse é o Eclipse mais demorado do século. Amigos, a gente mostra pra vocês, mais chiquinho, mais animado, aqui, tudo aqui, 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 aqui. O nome dessa rua aqui é a Rua dos Pares, e a gente aí também tem a Rua dos Pares, mas não é tão animada como essa aqui. Ontem, quando eu fiz a live, várias pessoas perguntaram que horas era agora, agora é... vai dar, agora é meia-noite e meia, meia-noite e meia. Agora, tudo mundo muito louco, tudo corre, ele está dançando a rua, andando sozinha, a gente vai tentar mostrar pra vocês tudo isso, coisa. Aqui, 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 é o lado oculto da Turquia, o lado que ninguém fala, o lado que ninguém sabe, o lado que ninguém mostra. Aqui também é a Turquia, pra quem não sabe, a gente saiu em Alânia agora, e encontrou um tempo também. Geralmente, cidades sem praia, cidades de férias, que tem muito passe, tem muita gente. Tem muita gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos, essa mulher tá dançando pra mim, amigos, brasileiros. Mas aqui a lâmia, gente, é muito legal, aqui muito, muito legal. Aqui é a Turquia que as pessoas não conhecem na televisão, que as pessoas não falam na televisão, que as pessoas não falam no YouTube, aí a gente vem... De primeira vez a gente fez isso. Ao vivo? Não, não é ao vivo, não. Como é aquela coisa que eu posso falar na primeira vez? Inédito, é inédito no YouTube. A Turquia que ninguém conta. A gente não fala, vamos mostrar. A gente não fala, não. A gente não só fala, a gente mostra pra vocês. Então, vocês não falaram que é mentira, porque as pessoas falam que é mentira. Não é mentira, a gente mostra. Noite, olha só, essa daqui vestida de vestidinho preto, ó, passando, ó. Ó as calcinhas. Tá vendo só, gente? Aqui é a lâmia, gente. Aqui tudo pode. Aqui tudo pode, gente. Aqui pode tudo. De verdade, roupa dele dentro, tudo tá aparecendo. Tá tudo transparente a roupa dela. Eu não posso olhar. Se você quiser, você pode olhar. Você tem olho, você já olho. De verdade, você acha que eu não olho também, é? Não, não, velho. Não entendeu. Você acha que eu não olho também, é? Seria, velho. Ai. Que vergonha. A gente tem olho pra olhar, né, gente? A gente tem olho pra olhar. Não, eu tô fazendo brincadeira, gente. Então, pessoal, pra vocês que querem conhecer a Sofia e se divertir e usar as roupas que vocês gostam, que vocês amam, vocês podem vir pra Alânia, pra Antalha, Rabodrom, pra onde mais falem que eu esqueci. Cuxa das mandares divinas. Cheio. Acho que Izmir não pode. Izmir não tem muito disso, não, eu acho. Não, não tem. Izmir não tem muito disso, não. Amigos, a gente ama vocês. Ai, pessoal. Até o próximo Diskubá. Até o próximo Diskubá. Então, pessoal, essa aqui foi o centro de Alânia, à noite, de dia, não tem isso, não. Se tem de dia, deve ser escondido. Aí, mas à noite é assim, as mulheres rebolou a bunda, ficam com a bunda pra fora, sobe em cima do bar e não se fez uma louca. Acabou já, gente, agora só tem mais o que vocês conhecem já do Brasil. Um monte de barzinho, um monte de gente sentada, tomando cerveja, conversando e tudo mais. A putaria ficou lá pra trás, a putaria ficou lá na rua dos bares. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia com a gente, essa noite. Até passear dessa noitezinha, Alânia, com a gente. Se você gostar, deixe seu like. Compartilhe o vídeo, gente, pra que mais gente conheça o lado oculto da Turquia. Esse é o lado oculto da Turquia, que o pessoal não fala, né? Então, pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Um beijão no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho